O vereador João Ardigo publicou recentemente nas redes sociais a situação de um furto que ocorreu na rede elétrica do estádio Erick Jorge em Rolândia. Na publicação, o vereador demonstrou seu descontentamento com a ação dos vândalos que causaram prejuízo ao erário e que deve ser reparado. Porém, um decreto assinado no ano de 2017 vem causando questionamentos por parte da comunidade. No decreto 85-83 daquele ano, concede autorização de uso do estádio municipal Erick Jorge ao Nacional Atlético Clube e também ao Rolândia Esporte Clube. Segundo o decreto, a permissão de uso é gratuita e por tempo determinado, com término no dia 31 de dezembro do ano de 2022. E conforme o artigo 3º, os autorizatários serão responsáveis pela manutenção do gramado, conservação e limpeza das instalações do estádio a que se refere este decreto, bem como o custeio das despesas decorrentes de consumo de água, energia elétrica e eles relativas. E também no artigo 5º, onde há um inciso que diz que há reparação de danos de qualquer natureza causados aos equipamentos existentes nas dependências do estádio e também as pessoas que se encontram ali. Porém, não é específico e se isso se dá após a publicação do decreto apenas ou em dias de eventos promovidos pelos clubes ou não. Para o vereador João Ardigo é preciso-se ter todo o esclarecimento necessário destes pontos. Exatamente, inclusive nós temos dois times aqui do município que estão disputando a Série B do Campeonato Paranaense. E foi feito em 2017 o decreto 8583 de 2017, onde passa para eles a responsabilidade. Até houve alguns questionamentos desses fios que foram roubados, se serão os clubes que estão utilizando o estádio, que vão arcar com as despesas, ou o município. Então a gente está levantando essas informações para dar andamento e resolver aquele problema lá, que não afetou só a parte do futebol, mas como um todo as pessoas que utilizam ali diariamente para fazer exercícios físicos. O senhor também questionou a falta de segurança nessa praça para evitar que danos como esse voltam a ser repetidos. Isso também será questionado dentro desse decreto, essa possível responsabilidade em ter seguranças naquele local? É, com certeza, até porque é um espaço público que foi feito incomodado para particulares. Então nós vamos estar analisando tudo isso, mas nós estamos com um problema muito sério aqui no município de Rolândia, onde está tendo esses furtos de fios, né, e o problema maior. Quem está comprando isso? Para você ter uma ideia, hoje novamente teve um arrombamento no CMEI do Herdei, de Lermo Pop. Causa-se um prejuízo muito grande para o município. Vindo até o estádio Eric Jorge, a gente percebe alguns problemas estruturais, como os próprios refletores que não estão funcionando, dois clubes que estão disputando a segunda divisão e também Rolândia receberá um evento nesse final de semana entre os másteres do Nacional e também do Atlético Paranaense. Porém, para realizar qualquer prática esportiva aqui à noite, impossível. O vereador João Ardigo questionou a respeito destes furtos de fiação, entre outros problemas estruturais, mas afinal de contas, de acordo com o decreto 85-83 de 2017, os dois clubes profissionais da cidade também têm suas responsabilidades. Mas afinal de contas, quem cobrar quando há problemas estruturais nesse sentido? O poder público ou os clubes? Até porque precisa deixar o estádio limpo, a grama cortada, a arquibancada pintada, né, e quem está custeando isso, né, se são os times ou se são a prefeitura aqui do município de Rolândia. Então, tudo isso está em contrato, né, nesse decreto, né, direcionando quem deve fazer o quê. Então, nós vamos estar verificando nos próximos dias e dando uma resposta para a população aqui do município. Para mostrar o papel do vereador que é de fiscalizar. Com certeza.